Ai amor, quando me abraças Sinto teu carinho Correndo pelos teus braços A me encontrar e entre minhas veias Ah, me prendo em tua peia Ah, me corre em minhas veias Qual remédio Contra a solidão Ai amor, quando te abraço Mergulho em oceano De águas claras E tão profundas Feito amor Que corre em nossas veias Ah, e nos prende nessa teia Ah, e corre em nossas veias Quando me abraças Me fazes feliz